que é o mercado de housing dos Estados Unidos. Por que eu vou falar de mercado de housing? Porque o mercado de housing é fundamental nas economias modernas para dizer se você vai ter uma recessão ou se você não vai ter uma recessão. Por quê? Porque é talvez o principal ativo que as pessoas têm. É um ativo que normalmente é alavancado. Quase metade das pessoas tem uma hipoteca atachada à sua casa. Então, se o preço da casa cair 10%, às vezes o net worth, o patrimônio da pessoa cai 50% ou dobra-se subir 10%, 20% porque ela está alavancada cinco vezes naquela casa. Então, casas, elas são um ativo fundamental nas economias desenvolvidas. Você pensa, por que na verdade o estoque de dívida do americano é muito maior do que o estoque de dívida do brasileiro? Por causa das hipotecas, por causa das casas. Não é necessariamente cartão de crédito e outras coisas, é porque as casas ali demandam o valor da casa, múltiplo de renda, tendem a ser maior do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje está baixíssimo o valor das casas lá. E você acaba gerando um estoque de dívida atachado àquilo. Então, casa nos Estados Unidos, por exemplo, é uma paixão americana. É uma coisa que foi cultural. A gente até que diz que foi os bancos que criaram essa paixão e cultura para vender hipoterca. Mas, por alguma razão, os americanos adoram ter sua própria casa e até o brasileiro acho que contaminou isso. O alemão, por exemplo, não gosta de ter sua própria casa. Mas, sei lá, começou ali, década de 30. Franklin Roosevelt diz assim, vamos criar a Fannie Mae e vamos... Os americanos, só um terço dos americanos tinham casa, vamos começar a ter casa. Isso permeou a economia americana. A primeira crise que você teve das casas americanas foi na década de 80. Que a gente consegue lembrar que foi a crise dos saves and loans banks. A gente está falando dos bancos hoje tendo problemas. A gente tinha bancos hipotecários nos Estados Unidos de que o banco no passado não era essa máquina de fazer dinheiro, né? Não era essa coisa de fazer milionários. O banco era empresta três... Pega três, empresta seis e vai três horas para o campo de golfe. Era assim que o banqueiro trabalhava nos anos 80. Porque ele só podia... Ele captava três. A taxa de captação chegou a ser regulada. Então ele emprestava seis, que era a taxa fixa. Fixa, desculpa, pré-fixada. E saía três horas para o campo de golfe porque não tinha muito o que fazer na atividade bancária, né? E você teve a primeira crise que você quebrou... Passou dez anos quebrando praticamente todos os bancos hipotecários americanos porque o Volcker jogou a taxa para 20% e aí o cara tinha uma série de hipotecas pré-fixadas e você imagina o que aconteceu naquela época. Essa foi a primeira crise. A segunda crise foi a grande crise de 2008. Todo mundo lembra. O pessoal com pouco mais de idade lembra da crise de 2008. Foi também uma crise muito relacionada à House, mas novamente impulsionada por um presidente, George W. Bush, no caso, em que diz que os americanos tinham que ter as suas próprias casas. Você tem essa cabeça do americano de ter a sua própria casa. Então, num mundo de extrema mobilidade, eu não consigo entender isso. Eu realmente não consigo. Eu demorei muito para ter minha própria casa até porque eu era um cara móvel pelo mundo. Para que eu vou ter minha própria casa? Eu fui comprar minha casa quando eu acho que eu decidi finalmente que ia parar no lugar. Mas eu já tinha uma certa idade quando eu tomei essa decisão. É... Aí você tem a situação atual. Qual é a situação atual? Por que é tão importante para a economia global e para o call de recessão ou não recessão, por exemplo? Porque você... Como é que uma economia funciona quando ela vai para um processo recessivo? A primeira coisa que vira são os chamados indicadores antecedentes. Então, você olha o PMI, o lead indicator, a primeira coisa que vai é a parte cíclica da economia, que é a manufatura. Normalmente você tem um processo que você tem que começar a se entope de estoque, você tem que começar a trabalhar isso. Normalmente é assim. Aí o PMI de manufatura cai, os lead indicators caem, porque a manufatura no mundo está caindo, que é o que aconteceu até recentemente. Olha onde é que está o PMI dos Estados Unidos. Então, isso aconteceu. A parte cíclica começa a ceder. Só que em algum momento para você ter recessão, recessão, cara, é quando você e teu vizinho, ou pelo menos teu vizinho, perde o emprego. Alguém tem que perder o emprego na recessão. O Jay Powell, quando ele vai lá e fala assim no Fed, olha, eu estou querendo que a demanda caia, ele quer que você perca o seu emprego. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Eu preciso, olha, vamos fazer uma roleta russa aqui. Eu preciso que pelo menos aí 2% de vocês, 3% percam o emprego para eu poder fazer o meu trabalho. Então, é isso que ele está dizendo. Só que, se você olhar da maneira em que a coisa é transferida para empregos, para poder pegar em consumo e você ter uma recessão, você tem que... Um dos principais canais de transmissão é a construção. Porque é um setor super cíclico. E porque a primeira coisa que qualquer consumidor corta é big ticket item. item de alto valor e não tem item de alto valor maior do que uma casa. Uma casa é a principal decisão. Você vai comprar uma casa, sei lá, de 400 mil dólares, você vai pegar 300 mil dólares emprestado, que é um múltiplo da sua renda anual, vai ser 4 vezes a sua renda anual. Aí você vai pegar 3 vezes a sua renda anual emprestada. Então, isso não é uma decisão fácil de ser tomada, embora muita gente tome sem pensar as consequências do que estão fazendo. Mas se você... Olha só que coisa interessante que você tem. Se você tiver queda de... Você teve queda de começo de construção de casas nos Estados Unidos. Se você mantiver essa queda, é bem provável que você transmita isso para empregos e construção. E quando você transmitir isso para empregos e construção, você começa a afetar o non-farm payroll. E isso talvez se transmita para a economia e você tem a recessão que todo mundo está esperando. Mas vamos supor que não. Vamos supor que, na verdade, o mercado imobiliário americano é muito apertado. A taxa de vacância de casas de vagas nos Estados Unidos é uma das menores da história. E vamos supor que não. Que mesmo com a taxa de hipoteca lá em cima, do jeito que está no momento, mesmo com o fato de que o house start, o começo de novas construções tenha caído, pelo fato do mercado estar super apertado, isso volte. E tem alguns números melhores recentemente. E se você olhar as construtoras, os housebuilders americanos performaram bem recentemente. Vamos supor que volte e esse emprego não cai. Essas pessoas continuam empregadas. É mais difícil você causar uma recessão. Então, se você olhar, talvez housing seja um dos principais mercados em que você tenha que olhar para você decidir se que tipo de desaceleração, soft land, recessão, o que quer que seja, você está vendo para os Estados Unidos. E outra coisa interessante nesse pensamento todo, nem toda recessão é igual. Por isso que eu estou falando de jazz. Nem toda recessão é igual. Se você pedir para 10 pessoas improvisarem na mesma base, elas vão improvisar 10 pessoas diferentes. De maneiras diferentes, com características diferentes, não só com notas diferentes, mas com o que eu chamo de dedos diferentes, a maneira de tocar é distinta. Então, você tem recessões. Eu acho que um problema que a gente teve com relação a pensar nos Estados Unidos é que você teve as duas últimas recessões foram recessões financeiras. A gente se acostumou, como a gente foi alavancando cada vez mais o mundo, as duas últimas recessões foram financeiras. Se você tirar a grande recessão de 2008 e a recessão de 2001, que foi a Tech Bubble, e o World Trade Center, e a Embron, e a Worldcom, porque na verdade quando você puxa o novelo, várias coisas aparecem. Foi um processo de três anos de correção de ativos. Você tem a recessão dos anos 70, da crise do petróleo, de 73, 74, que foi uma recessão pesada também, mas você pegou o preço da energia e colocou ela em um múltiplo. Mas você tirar essas recessões, as recessões dos Estados Unidos são processos razoavelmente rasos. Não vou minimizar, porque são recessões. Mas, por exemplo, em 1990, que foi uma outra recessão, porque você teve os bancos hipotecários quebrando, e no final desse processo acabou culminando na recessão de 1990. ela foi uma recessão extremamente branda. 2001, por curiosidade, foi uma recessão economicamente branda no consumo. Ela foi muito pesada no preço de ativos. Cada recessão é uma recessão. Daí, nesse jazz, você tem que pensar o seguinte, que tipo de recessão você vai encarar nos Estados Unidos? Se for uma recessão, que tipo de recessão você vai encarar? E qual é o impacto que essa recessão tem nos ativos? Por exemplo, vou fazer um exemplo, em 1990, porque todo mundo fala do Softland de 94, 95, está ali com Griezmann. Mas poucas pessoas falam que 90 foi uma recessão em que pouco afetou o mercado acionário. Lógico que a gente não está partindo das valuations que a gente está partindo no momento. Porque se você olhar trailing PI, que eu acho a medida mais correta para se olhar, você está entrando nessa recessão particularmente, possível recessão, provável recessão, ou não recessão, o que quer que seja, essa desaceleração você está entrando com o PI, trailing muito alto. não é que o mercado acionário está barato no momento. Então são todas as coisas que têm que ser consideradas. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu Inscreva-se aqui.